Os craques no campo O mundo em jogo A equipe campeã transmitindo todas as partidas Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea rumo a primeira divisão E no último jogo conquistamos mais uma vitória com o Chelsea Novamente o Chelsea vem embalado mesmo, é o bonde sem freio Então galerão, não esquece aí de deixar aquele bom e velho like da mascada E você que não é inscrito no canal já sabe, né? Vai receber infinitamente em primeira mão os vídeos do canal Chaves FC Games Então vamos para mais um início de papo aí, o Chelsea versus a Argentina Para ver se a gente consegue trazer mais uma vitória para o bom e velho Chelsea Di Maria aí, o grande Di Maria que está na seleção dos melhores do mundo E começa mais ali um início de papo com o Chelsea Lá vem ali Matic, grande Matic, já tocou ali para a Fábregas Fábregas já emendou, a bola passa tranquilamente ali Em cima do goleirão Romero E lá vem ali a Argentina com o Mascherano Mascherano já fez ali, empiado de bola para Messi Messi É pênalti, não, 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 não Mas eu pensei que ia ser pênalti ali quase dentro da área, hein? Mas foi falta, já vem Messi ali para a cobrança de falta O goleirão fica ali aguardando bater o Messi A bola sai longe, não teve nem o que discutir Courtois, grande Courtois Já vem Matic ali, já fez enfiada de bola para a Raza Raza já fez ali o domínio de bola Raza vai fazendo ali o jogo de corpo Raza já entrou na grande área, Raza bateu Que defesaça do goleirão Romero Faz a troca de mão ali Que defesaça, hein? E lá vem escanteio para o Chelsea com o Willian Queiro já pediu ali Dentro da grande área O Willian cruzou para Queiro Bateu A bola sai longe Foi horrível, 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 horrível E lá vem a reposição ali da Argentina Última seleção aí Que foi finalista da Copa do Mundo de 2014 E lá vem ali a Argentina já faz enfiar de bola Errada, Queiro, Queiro toca para o Willian O Willian devolve para Ivanovich Ivanovich para Queiro E o Chelsea vai tocando bola com o Terry Terry já tocou para Queiro ali Queiro novamente Vem dominando a bola tranquilamente Já faz enfiada de bola Toca errado E a bola sobra ali para a Argentina Com o Pérez Pérez Ali sobra para Banega Banega já faz ali enfiada de bola Para a Di Maria E tira Que é isso Já vem Di Maria Vai bater Na trave Que mole da zaga do Chelsea Galera E lá vem a Argentina novamente Tira a zaga do Chelsea Sobra ali com o Hazard Hazard já tocou para o Oscarzinho Oscarzinho é puxado Mas ele nem liga Já tocou para Diego Costa Diego Costa já entrou na grande E a gente bateu Gol 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 Diego Diego Costa é o nome dele É gol 1 a 0 para o Chelsea A bola chega a bater ali na trave E entra para o fundo do gol de Romero 1 a 0 para o Chelsea Em cima da Argentina Aos 20 minutos Lá vem ali Oscarzinho Oscarzinho já tocou ali para Matique Matique já fez enfiada de bola Para Diego Costa Diego Costa Já vai bater Que indefesa de Romero 1 a 0 para o Chelsea Em cima da Argentina Já vem o Willian ali para a cobrança Queiro Sempre ele na grande área Queiro Bateu Tranquilamente Romero Pensei que ia entrar com a bola Dentro do gol E lá vem ali a Argentina Com Romero Tocou a bola ali para Rúdio Rúdio já fez enviada De bola para a Di Maria Vem Di Maria ali na Na ponta esquerda Di Maria já entrou na grande área Tira Terra Que zagueirão 1 a 0 para o Chelsea Em cima da Argentina E Queiro está lesionado Já vem a cobrança ali Tira A zaga do Chelsea Sobrou mais uma para Rúdio Rúdio bateu Matique Bloqueia a bola E lá vem Pérez ali Já tocou para Rúdio Tira Fábregas O Chelsea jogando bem compacto O Diego Costa Diego Costa com Matique Matique já tocou para Raza Raza já vem ali Diego Costa aqui Enfiado de bola para Diego Costa Dieguito bateu Bateu fraco A bola sobra tranquilamente Na mão do goleirão da Argentina E lá vem ali a Argentina Com Di Maria Di Maria ali pela ponta esquerda E sempre ele Jogando muita bola E o Willian Willian jogando muita bola Mas toca errado Mas Matique Já pega a bola de volta ali Raza Raza Já faz ali o corte de bola 45 minutos do primeiro tempo Já tocou para Matique Matique vai ali acionar No ataque Diego Costa Vem dominando a bola Diego Costa E a zaga da Argentina ali Faz o bloqueio da bola 1 a 0 para o Chelsea 45 minutos do primeiro tempo Já vem ali Bola na área da Argentina Queiro já pediu Queiro bateu Na trave Vai sobrar ali Bateu Diego Costa Na trave Novamente Que pressão E é fim de papo Aqui na primeira etapa 1 a 0 para o Chelsea O Chelsea Vem embalado Mais uma vez 9 finalizações Contra 4 finalizações Certas E o nosso adversário Ele com a Argentina 6 finalizações E apenas uma Correta Vamos que vamos aí Para o segundo tempo Para ver se a gente consegue Trazer aí O domínio total Do Chelsea Nessa quinta divisão Da grande temporada online E lá vem ali A Argentina com o Messi Messi já bateu Que defesaça de Courtois Eu pensei que essa bola ia entrar O Messi batendo ali de longe De final é shot Já vem ali a cobrança Tira a zaga do Chelsea A bola sobra para a Rode O Rode Bateu Sobrou Tira Felipe Luiz Providencial O corte ali Do lateral Felipe Luiz E lá vem ali O Chelsea Perde a bola Felipe Luiz Com o Messi Messi já vai tentar Cru Bateu Gol Da Argentina E que golaço De Messi Hein galera O Tuá não tinha nem o que fazer Vamos que vamos Uma a uma aí Chelsea versus Argentina 52 minutos Do segundo tempo E lá vem o Chelsea Com o Felipe Luiz Já tocou a bola para Matique Matique já cortou ali Tranquilamente Fez a proteção de bola Um pivôzão Diego Costa Diego Costa vem ali ciscando Diego Costa já tocou para Oscarzinho Oscarzinho vai bater Gol Então uma cala de boca Cala de boca Que o Chelsea vira o placar Aqui no segundo tempo O Oscarzinho 2 a 1 para o Chelsea Não tem nem discussão E que chute Oscar bateu consciente 55 minutos do segundo tempo E o Chelsea vira em cima Da Argentina E lá vem ali A Argentina Mas com o Tevez Tevez já fez a enfiada de bola Para Messi Tira a zaga do Chelsea Ali sobrou com o Willian O Willian ajuda tanto no ataque Como na defesa Que grande jogador Fábrica já tocou para o Willian Já faz ali a enfiada para Oscar Oscar já faz a enfiada de bola Para Diego Costa Diego Costa já dominou ali na coxa Diego Costa já vai cruzar Para a raza da bater Tira o goleirão Cresce em cima ali de raza E tira ali a A zaga da Argentina Mas sobrou novamente para Felipe Luiz Felipe Luiz bateu Que bola hein Felipe Luiz Mas é assim mesmo Vamos que vamos galera 79 minutos do segundo tempo 2 a 1 para o Chelsea O Chelsea vai confirmando mais uma vitória Na quinta divisão Não sofreu nenhuma derrota até agora Vamos que vamos Com o Chelsea aí nesse rumo à primeira divisão Mas para isso a gente precisa ganhar essa quinta divisão E lá vem ali a Argentina Começa e bateu novamente Que isso Gol Da Argentina Messi novamente parece até replay E Courtois não fez nada 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 Meu Deus 2 a 2 galerão E lá vem o Chelsea ali tentando aí Comprovar mais uma vitória do Chelsea Já vem ali Diego Costa Diego Costa já entrou E tira a zaga ali da Argentina A bola sobrou novamente para o Willian Vamos Willian 88 minutos do segundo tempo Já tocou Diego Costa Dominou ali Diego Costa Vem ali o que é que pode fazer Tocou para a Fabian Fabian que já fez enfiada ali de bola para Oscar Vai bater Gol 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 É gol Os 90 minutos do segundo tempo Mais uma decisão retranca total Agora do Chelsea para poder confirmar essa Mais uma vitória na quinta divisão Já perde a bola ali a Argentina Lá vem ali o Rúdio O Chelsea toma a bola com o Raza Willian O Willian já faz a jogadaça ali É falta em cima de Willian Vai rolar cartão Para quem será que é esse cartão aí galera Bora Rúdio Não tem nem o que discutir Não tem nem o que discutir Chegou chegando Toma Toma tomando né galera 3 a 2 90 minutos 5 minutos aí De acréscimo Será que o juiz vai dar 5 minutos? Vamos ver aí quantos minutos ele vai dar E tira ali Já bota a bola para frente Bola no mato Que é jogo de campeonato E lá vem ali a Argentina E fim de papo Mais uma vitória do Chelsea Não tem nem discussão galerão Mais uma vitória Estamos invicto Nessa boa e velha Quinta divisão aí no rumo Temporada online com o Chelsea Dois gols de Oscar Um de Diego Costa E Messi marcou Os dois para a Argentina Galerão Agradeço mais uma oportunidade De passar um vídeo para vocês aí E não esquece de deixar Aquele bom e velho like Beleza? Então fica aí com O camigol da mascada dos Illuminati E até a próxima Beleza? Valeu e tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí